Rapaz, a palavra-chave aí eu acho que é motivação. Eu tinha uma motivação muito forte, além de um apreço, de uma... Eu vi o Exército, porque desde criança, e eu detalho bem isso lá no meu livro, rico em detalhes isso aí, a imagem do Exército era uma imagem, para mim, criança, com meus oito anos, até antes. Era uma imagem fantástica, algo assim fora do comum, a farda, os militares com arma, com o seu fardamento, sua mochila passando em marcha. E você sempre morou no Rio, no Rio de Janeiro, Marcos? Sempre, sempre morei aqui. Uma cidade muito militarizada. E aquilo ali... Era lá na região, no sopé do... da Serra do Marapicu, quilômetro 32. Então, aquilo era a diversão da molecada. Eu vi aquilo ali, nossa, pareciam uns semideuses passando lá. Então, além disso, também a motivação era, porque meu pai entrou para a Brigada Paraiquidista e ele foi reprovado na área de estágios. Prova técnica, né? Mas foi uma perseguição. Eu falo sobre isso também no meu livro. Ele foi perseguido por um sargento e, no final, o sargento não conseguiu reprová-lo na parte física e conseguiu reprová-lo na parte técnica. Algo absurdo. E meu pai, quando ele contou isso, eu já era adolescente, aí eu bati no peito e falei, porra, eu vou lá vingar meu pai. A verdade foi essa. A minha motivação era uma espécie de vingança, né? Vou quebrar a maldição da família. Éramos todos, já éramos ali cinco... Não, éramos cinco homens, né? Filhos, homens. Falei, porra, eu vou para essa porra e vou mostrar que o sangue da minha família é bom, porra. Porra, é essa. Fiquei muito puto com aquilo. E aí meti lá uma foto da Brigada Paraiquidista desfilando, ainda era presidente Vargas, botei na minha carteirinha lá e aquilo todo dia eu olhava para aquela porra lá. Vou botar essa farda, vou botar essa farda. E foi assim. Aí eu comecei a me preparar, obviamente, né? Comecei a me preparar. Mas motivação, motivação é fundamental. É fundamental. Se você não... E cada um tem a sua, né? Eu tive a minha motivação. Alguém pode dizer, pô, não é uma... É menos nobre do que a minha motivação. Se foda. A minha motivação foi essa. Cada um tem a sua, pô. Você tem que ter a sua. Falaram para um chinês lá, nascido em Hong Kong, que ele jamais ia fazer um filme em Hollywood. O cara fez a segunda bilheteria de Hollywood, foi o Bruce Lee. Falaram lá para o negro americano que ele jamais seria mergulhador, mergulhador mestre. Porra, o cara... A gente ficou tão puto com aquilo que não só ele se formou mergulhador mestre, como depois ele perdeu a perna e ratificou, né? Confirmou a especialidade dele, manteve-se como mergulhador. Falaram lá para um cara, um indiano lá, um cara novinho indiano, semi-analfabeto, que ele jamais estudaria na Inglaterra, né? O cara se tornou um dos maiores matemáticos do mundo. Colocou o nome dele do lado do... O nome de Isaac Newton. Então, é... Fala... Essa é uma das maiores motivações. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, você... Porra, não vai conseguir. É isso que o instrutor fala em qualquer curso operacional, né? Você não vai conseguir. É, e às vezes... E quando fala, ele fala justamente que é para te instigar, né? Então, a palavra... Eu acho que a palavra fundamental é você buscar uma motivação. Olha para o lado, olha para frente, olha para trás, busca uma motivação. Sem motivação, realmente fica difícil. Tudo, né? Tudo, né? E aí, Tchau, tchau.